Após a operação interditada, os três, que é aquela operação lá na Praça da Bandeira, os celulares, após aquela operação encontraram de tudo, viu? Encontraram de tudo. Encontraram celulares roubados, placas de moto clonadas, chip já cadastrado, droga, encontraram de tudo lá na Praça da Bandeira. A Secretaria de Segurança Pública instalou um posto de comando para intensificar o policiamento na área, toda a área. E a Cíntia Moura esteve lá e nós vamos conversar com ela a partir de agora. Traz a Cíntia Moura ao vivo, vamos conversar com a Cíntia sobre esse trabalho, Cíntia. Boa tarde, seja bem-vinda. Lá na Praça da Bandeira, demorou, né, Cíntia? Porque ali, a situação ali, vem se agravando a cada dia que passa. Porque eu fico pensando assim, Cíntia, o seguinte, se a pessoa é uma praça daquela, que é uma praça central, frente à prefeitura, perto de um museu, no centro de Terezina, é o desafio aqui que a gente tem coragem de sentar ali para bater um papo às sete e meia da noite, oito horas da noite. Quer dizer, você não tem coragem nem de entrar na praça, porque é dominada ali pelo tráfico de drogas, pela criminalidade. Quer dizer, é inconcebível você imaginar uma revitalização, por exemplo, do centro de Terezina com a situação daquela na Praça da Bandeira. Parece que agora os indícios é de que a situação vai melhorar, né? Mais uma vez, seja bem-vinda. Olá, Douglas. Muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, na verdade, a gente vai falar aqui de uma situação histórica aqui em Terezina. Eu, particularmente, desde criança, vejo isso acontecer lá na Praça da Bandeira. A venda de celulares com procedência duvidosa. São aparelhos com preços bem abaixo do mercado, sem nota fiscal, sem recibo. E a gente sabe de onde esses produtos vêm, pelo menos boa parte deles, né? A maior parte que são produtos roubados. E esses não são os únicos problemas. Mesmo durante o dia, é comum ver usuários de drogas, não só pessoas usando drogas, mas vendendo também, moradores de rua. E é uma situação que realmente gera muita insegurança para as pessoas que transitam ali pelo centro de Terezina. E como você bem falou, na semana passada, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, realizou a Operação Interditados 3. Inclusive, o nosso colega, o repórter Raimundo Lima, fez uma reportagem, exibiu aqui no Dia News, e mostrou todas essas apreensões. Muitos materiais foram apreendidos, celulares, roubados, inclusive, drogas. Algumas pessoas foram presas também. E o que acontece? Depois dessa operação, a polícia instalou um posto da Polícia Militar no local. E nós retornamos ao local hoje de manhã para saber como é que está o clima lá na região, se as pessoas realmente estão um pouco mais seguras com a presença dos policiais. Nós fizemos uma reportagem e vamos acompanhar agora. Olhando assim de longe, é um verdadeiro cartão postal que fica no coração da cidade, ao lado da Prefeitura, e de um dos maiores pontos de ônibus da capital. Fica bem no centro comercial. Nada mal depois das compras ou de um longo dia de trabalho, sem estar aqui, debaixo das sombras das árvores centenárias. Mas nem tudo que parece é. Para muitos, fazer a travessia aqui na Praça da Bandeira representa uma ameaça. Apesar de ser um local bem movimentado, aqui funciona um dos maiores comércios clandestinos da capital, com a venda de celulares roubados e de drogas. E para evitar esse perigo, ficar longe, as pessoas preferem prolongar o percurso, passar em volta da praça. Mas nos últimos dias, esse cenário está um pouco diferente. O motivo? A instalação de um posto da Polícia Militar. Desde a última quinta-feira, após a Operação Interditados 3, realizada pelas Polícias Civil e Militar, a segurança foi reforçada. Não apenas na Praça da Bandeira, mas também em toda a região central. Após a Operação Interditado 3, em que foram apreendidos mais de seis celulares e drogas, a Polícia Militar, através do Comando-Geral, resolveu implantar esse porto de comando. O objetivo de dar tranquilidade para a sociedade, para as pessoas que frequentam o centro da cidade, dar uma paz. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas venham ao centro, se desloquem aqui pelo centro e tenham a paz, a tranquilidade. Nós sabemos que aqui, essa praça, durante o dia, durante a noite, muitos moradores, situação de rua, havia muita venda de celulares irregulares, vamos dizer assim, venda de drogas. Então, essa Operação Interditados foi com esse objetivo. E a Polícia Militar ocupou esse espaço, com esse porto de comando, com esse objetivo de dar continuidade à Operação Interditados e dar uma tranquilidade para a sociedade. O posto ainda não é fixo, mas ficará instalado por tempo indeterminado. Uma média de 80 policiais estão trabalhando neste pós-operação, inclusive fazendo regime de plantão. É o que a comunidade pede, porque em segurança, faz parte do cotidiano do Terezinense. Que bom que essa iniciativa está sendo feita, para poder mudar essa realidade que é nossa, e que a gente que não quer mais que seja, que seja diferente, né? Como a gente vê em outros lugares aí fora. Lugares como esse, tão bem aproveitados, com famílias, com as pessoas. Infelizmente, não são por conta da violência. Pois é, como eu falei, a Praça da Bandeira é linda, tem um clima super agradável e até um desperdício a gente não usufruir de isso, não é verdade? Agora, é o seguinte, Douglas, eu queria fazer uma observação aqui importante. Nós estamos falando das pessoas com procedência duvidosa, que agem de má fé, criminosos mesmo que agem lá na Praça da Bandeira, mas lá também tem muitos trabalhadores honestos, que inclusive hoje, quando a gente foi na reportagem, continuavam lá, tem sapateiros, engraxates, tem vendedores ambulantes, pessoas vendendo lanches, vendendo os aparelhos eletrônicos, todos trabalhando ali direitinho. Então, é importante a gente falar disso, que nem todo mundo age de má fé, tem muito cidadão trabalhando lá também. E aí, falando sobre a outra boa notícia, sobre exatamente essa Praça da Bandeira. A Prefeitura já anunciou que vai revitalizar o local e vai ser um local bem mais bem frequentado por cidadãos, não por criminosos, como vem acontecendo há muitos anos. Como eu falei no início dessa participação, isso já é histórico, é um problema muito antigo na Praça da Bandeira, as pessoas evitam passar por lá de verdade. E aí, hoje de manhã, no finalzinho da manhã, eu conversei com o superintendente da SAA de Centro, que é o Roncalli Filho, e ele explicou um pouquinho pra gente como é que vai funcionar esse projeto, a ordem de serviço já está no ponto pra ser liberada. E aí vem um local de lazer, um local agradável, e a gente espera de verdade que isso aconteça, porque é bem justo, né? Nós, terezinenses, precisamos de um ponto desse, é um ponto bem no coração da cidade, pertinho da Prefeitura, e chega a ser até inadmissível um local assim tão bem centralizado, ser um local, um ponto de encontro de criminosos, ponto de encontro e ponto de comércio também. Então, vamos ouvir agora o que o superintendente da SAA de Centro falou sobre esse projeto. O Roncalli Filho. A gente fez o projeto da Praça da Bandeira e já está com a ordem de serviço em mãos pra entregar essa semana. Serão investidos R$ 950 mil na Praça da Bandeira. Lá a gente vai instalar 200 quiosques a fim de organizar e setorizar melhor os ambulantes do centro nessa praça, pra que lá vire um polo comercial, certo? Além disso, nós revitalizaremos um monumento histórico, que é o Marco Zero, instalaremos um posto fixo da Guarda Municipal de Terezinha, que é uma demanda muito antiga ali na segurança, na Praça da Bandeira, e além disso, a instalação de um playground e a reforma de todo o piso ali do passeio na Praça da Bandeira. Essa praça faz parte aí da revitalização também do centro de Terezinha. Além dela, nós revitalizaremos a Praça da Costa e Silva e iniciaremos também, já iniciamos a terceira etapa do Mercado Central e entregaremos agora a reforma do shopping da cidade. Então, você percebe que é uma gestão em movimento, uma gestão, como o prefeito disse, um ano de dentro da Prefeitura de Terezinha, com uma série de obras que a gente vai entregar e também vai dar a ordem de serviço. A gente percebe que tem um posto, nesse momento, provisório da Polícia Militar, deve haver aí um posto fixo no local? Isso. A intenção nossa é criar o posto fixo da Guarda Municipal de Terezinha, certo? Hoje existe um posto provisório na qual a gente deu até um suporte pra eles, na questão de iluminação, de limpeza, de uma obrazinha que teve lá, nesse posto da Polícia Militar. Se, de fato, esse projeto vai acontecer, se acontecer, vai ser um presente para os terezinenses, porque é realmente uma obra, uma revitalização super necessária. Como a gente viu aí o superintendente da SAD, centro, falando, playground, posto fixo, com policiais, e os vendedores ambulantes também terão a oportunidade de ter mais um ponto de comércio. Algumas pessoas, Douglas, chegam a criticar, mas vão transformar a praça no ponto de comércio. É uma questão a se pensar, porque do jeito que está, somente a praça não está funcionando. E quem sabe com essa revitalização, quem sabe com esse novo projeto, a situação seja melhor para os terezinenses. E eu queria fazer uma observação também, um comentário sobre algo que aconteceu hoje de manhã, enquanto a gente estava fazendo a reportagem. Apesar da presença dos policiais, não só na praça da bandeira, mas ali no entorno, ali na região do centro, mesmo assim, Douglas, os criminosos agem. O que acontece? A gente estava gravando a reportagem, e no momento apareceu uma senhora, já bem idosa, assim, aposentada, dizendo que havia acabado de ser assaltada. Ela estava tardinha, toda nervosa, perdeu a bolsa, os celulares, o dinheiro, que ela disse que nem era dela, era do irmão que havia sacado, estava lá desesperada. Então, a gente tem que redobrar os cuidados, principalmente antes desse período de revitalização, e uma atenção redobrada para os idosos. Todo mundo acaba sendo um alvo, não é isso? Qualquer pessoa que sai de casa, até mesmo dentro de casa, a gente está correndo risco. Nós somos alvos, mas os idosos acabam sendo alvos mais fáceis ainda. Então, você, que é irmão, que é filho, que é neto, vamos cuidar dos nossos idosos, que eles estão bem mais à mercê desses criminosos. Eles acabam sendo alvos ainda mais fáceis. E é isso, Douglas, essas são as informações. É importante, primeiro, essa revitalização da Praça da Bandeira, quer dizer, uma nova Praça da Bandeira, e aí a instalação de um posto da Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar também, para que a praça seja frequentada durante o dia e durante a noite. Aí a Cíntia falou, a instalação desses postos de alimentação, pontos de alimentação, é importante você estar ali e fazer um lanche, os locais você sentar e comer uma pizza. ou seja, da civilidade à praça, devolver a Praça da Bandeira à população. Porque como é que você vai pensar na revitalização do centro se você não tem a praça... Vai ser o quê? Um ponto negro na revitalização do centro? Não tem um... A Praça é linda, como a Cíntia disse, é um ambiente respirável, você está ali naquela sensação, ou seja, ali é um oásis no meio desse concreto de Terezina, é a Praça da Bandeira. Obrigado, Cíntia. Bom trabalho. Parabéns aí pela reportagem.